Oi gente, a Federação Russa colocou quatro aviões de guerra para sobrevoar o território da Suécia. Sim, isso foi visto como uma ameaça, o primeiro-ministro sueco já declarou que se trata de uma atitude inaceitável e é meio que óbvio que a Rússia está fazendo isso para tentar intimidar a Suécia e outros países que estão ajudando a Ucrânia que eles parem de ajudar. É uma ameaça do tipo, você pare de ajudar a Ucrânia ou a coisa pode ficar ruim para o seu lado. Isso escalou muito as tensões dentro do território europeu e eu vou tratar disso nesse vídeo. Lembrando sempre que a situação que acontece entre Rússia e Ucrânia é altamente complexa e envolve o expansionismo imperialista da OTAN e dos Estados Unidos que tenta incluir na OTAN a Ucrânia o que é visto como uma preocupação legítima da Rússia de uma ameaça ao seu território mas isso não justifica a invasão, uma violência agressiva, inclusive atingindo civis. Eu já me posicionei aqui claramente contra a invasão, embora entenda que se trata de uma disputa entre duas nações imperiais. Inclusive tinha um pessoal perguntando sobre o imperialismo russo. É curioso que aí parece que falta um pouco de conhecimento de história. A Rússia é imperialista desde a época dos Kizares e a União Soviética sob o controle do Stalin tinha no imperialismo russo a formação da União Soviética. O Stalin tinha todo um viés imperialista. Inclusive eu analiso esse imperialismo stalinista no meu curso sobre George Orwell que está com as inscrições abertas, no comentário fixado tem um link para o curso e se vocês quiserem compreender melhor o imperialismo russo basta se inscrever e divulgar para se inscrever o curso de George Orwell que é um dos temas que nós analisamos no curso. Inclusive Orwell que era crítico também do imperialismo dos países capitalistas. A situação na Rússia e Ucrânia é muito complexa também porque existem batalhões neofascistas, neonazistas na Ucrânia e tiveram algumas pessoas perguntando de onde vinha esse neonazismo na Ucrânia. A Ucrânia vem desde a época da Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi utilizado como uma ideologia ultranacionalista para reforçar a ideia de nação ucraniana. Então esses movimentos inclusive elogiam a figura que foi um colaboracionista nazista. Então é uma situação altamente complexa na Ucrânia também. Eu defendo que se forne uma força internacional para investigar esses batalhões e essas milícias neonazistas e que elas sejam os responsáveis por crimes, sejam presos e sejam processados. Mas é uma situação altamente complexa. E o que aconteceu agora foi que a Rússia violou o espaço aéreo da Suécia. Eu vou trazer os detalhes agora. Foram quatro aviões militares da Federação Russa. São dois caças Su-27 e dois bombardeiros Su-24 que sobrevoaram a ilha de Gotland, na região do Mar Báltico. O que fez com que Estocolmo determinasse a decolagem de dois caças Gripen para fazer a averiguação dos céus daquela localidade escandinava. Quando os Gripen chegaram lá, os aviões suecos, os aviões russos já tinham dado no pé, já tinham saído. Não estavam mais lá. O primeiro-ministro sueco disse à agência estatal TT, o Peter Olkvist, que a ação dos russos é completamente inaceitável e que seu governo prestará uma queixa formal contra Moscou que até o momento não comentou o episódio de violação do espaço aéreo do país vizinho. Aproximar-se de áreas limítrofes de outras nações com aviões de combate é uma prática relativamente comum, realizada com o propósito de checar se as defesas e os caças daqueles países estão atentos e são rápidos na reação, mas sem entrar nos céus alheios. Ainda que isso possa ocorrer às vezes, na atual conjuntura, diante de uma escalada militar em solo europeu sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, analistas militares dizem que a atitude de Moscou foi uma clara provocação. Eu vou além. Não foi uma clara provocação, foi uma ameaça. Do tipo, ei, não se esqueça que a gente está aqui perto de vocês e se vocês ficarem ajudando a Ucrânia, a situação pode ficar ruim para vocês. A Rússia está ameaçando países como a Suécia e está tentando intimidar através da força. E falando em intimidação, olha só o que um membro da chancelaria russa disse recentemente. Olha só, isso daqui foi dito por Maria Zavkarova, disse ela, da chancelaria do governo russo. A Finlândia e a Suécia não devem usar política de segurança prejudicando a segurança de outros países. Claramente a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, que é antes de tudo uma aliança militar, teria sérias repercussões político-militares que exigiriam uma resposta de nosso país. Eu fico muito preocupado com esse tipo de ameaça, gente, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer alguém, um piloto nervoso, alguém se sentir ameaçado e mandar um tiro, um míssil, e derrubar um caça-russo, e aí a Rússia querer revidar, e aí ninguém sabe exatamente onde isso pode parar. É muito preocupante quando esse tipo de coisa começa a acontecer, porque você coloca um avião sobrevoando um espaço aéreo de um outro país. Aí esse país manda caças Gripen para averiguar. Imagine se os caças Gripen dessem de cara com os caças russos e um piloto resolvesse abrir fogo. Ficasse nervoso, ou o caça-russo ficasse achando que iria ser alvejado e atirasse. E alguém morre com isso. Se acontece uma coisa dessas, uma coisa muito pior pode acontecer. É realmente preocupante essa escalada de tensão no território europeu. Vamos torcer para que nada disso aconteça, que a situação possa ser pacificada e que a invasão e a guerra possam acabar. Penso que algumas concessões à Rússia, como a Ucrânia não entrando na OTAN, e uma força internacional se formando para combater e investigar batalhões neonazistas na Ucrânia, seriam duas concessões aceitáveis e corretas para que a guerra pudesse acabar. E assim eu torço que aconteça. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você quer saber mais sobre imperialismo russo, sobre expansionismo russo, e se você quer saber mais sobre imperialismos e crítica ao imperialismo, eu sugiro a você fazer o curso sobre George Orwell. Porque esse é um dos temas que a gente vai examinar, porque foi uma das preocupações e uma das críticas que Orwell fazia, tanto aos países capitalistas quanto àquela potência da União Soviética no pós Segunda Guerra Mundial. Enfim, era o que eu tinha para falar com vocês. Ele fez as críticas inclusive durante o período da Segunda Guerra, não é? Enfim, era o que eu tinha para falar com vocês, e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.